Grupo Resgate Memória Magé Academia de Ciências Letras e Artes de Magé Apresenta Deneiro Mágico de Magé E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim Seneir de Souza Martins nasceu a 4 de junho de 1954 Na cidade de Campos do Itacazes RJ E vive na cidade de Magé Desde os 20 dias de nascido Começou a vida artística aos 19 anos Quando frequentou um curso livre de arte Tudo em volta, colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Em 1992 Ao participar do evento 1992 Mudou completamente seu conceito em relação à arte E passou a adotar a reciclagem como seu meio artístico em artes plásticas Em 1993 tornou-se funcionário público da Secretaria de Estado de Educação Na função de animador cultural Função que exerce até hoje Como arte educador ministrou oficinas de criação em várias instituições e eventos Das quais destacam-se Serviço Social do Comércio Museu de Artes Contemporânea Rio de Janeiro Museu de Belas Artes Faço Imperial Fundação Cultural de Mato Grosso do Sul Universidade de Fortaleza Universidade do Estado do Rio de Janeiro Universidade Federal Fluminense Universidade Federal do Rio de Janeiro Pontifícia Universidade Católica Como artista plástico fez exposições individuais e coletivas Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num circo eu faço Que descolorirá Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel A convite da Secretaria de Estado de Cultura representou o Brasil no evento Ano do Brasil na França Paris 2005 Exposição do Museu da República Bandeiras do Brasil Espanha e França 2008-2009 Território em Transmith e Flávia 2005 Galeria Ana Maria Niemeyer 2008 Música Música O artista Deneia de Souza, de Magé, faz objeto de material reciclado e encanta crianças com as invenções Música 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 A arte de criar brinquedos Música 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 Pensar a educação como suporte da arte é promover a inserção social, cultural e profissional do ser humano da forma mais adequada à vida contemporânea Música Cada dia que amanhece traz esperança e oportunidade de fazer o sonho se tornar em realidade Existe mágica na passagem do dia para a noite Assim como as cores que se desfazem no crepúsculo Trazendo esperança para uma manhã radiante Música Bonito, você é o nosso orgulho Música 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 Música